Estamos celebrando a missa da Vigília do Natal hoje que pela manhã também foi o quarto domingo do Advento e agora a noite já é a Vigília do Natal o Natal não é o aniversário de Jesus o Natal é a festa da vida nós não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu não tem um calendário para dizer foi nesse dia mesmo porque o calendário dos judeus há dois mil anos atrás era outro calendário esse nosso calendário, ele é chamado calendário gregoriano ele é novo, ele é de mais de mil anos mas é mais novo do que Jesus foi escolhido esse dia para que nós tenhamos uma reflexão e uma decisão de ter bastante forte em nós que Deus está conosco e caminha conosco isso que é o importante celebrar a presença de Jesus na nossa vida não é celebrar mais um ano e aí a gente vai dizer mas agora você já ficou muito velhinho não, não estamos celebrando mais um ano nós estamos celebrando a vida a força e a presença de Deus que caminha conosco e que está no meio do seu povo e que está no meio do seu povo de uma maneira extraordinária esses dias eu falei com uma jornalista que pôs lá um título na nossa conversa que chama Natal, uma festa incompreendida muitos de nós não compreendemos bem o que é o Natal e o nosso mundo a nossa cultura a nossa forma de ser e de viver foi trazendo para nós uma maneira cultural de viver o Natal que ao invés de nos aproximar de Jesus pode nos afastar dele e nos aproximar de valores consumistas de aparência de empanturramento esquecendo a força transformadora e diríamos até revolucionária do Natal o Natal não é uma festa inofensiva é uma festa comprometedora ela nos compromete a transformar a nossa vida o amor de Deus está presente na nossa história e isso já nos diz o profeta Isaías quando nos diz o povo que andava na escuridão viu uma grande luz olha povo que andava na escuridão igual nós estamos andando nesses últimos tempos mais escuridão do que nós estamos andando está difícil mas nós precisamos enxergar uma luz isso que o Natal quer trazer para nós nós temos que construir uma esperança para os que estão sofrendo mais acabou de passar uma mãezinha aqui perto com uma criança e eu tenho repetido isso porque isso me impressiona muito e ela acabou de dizer para mim padre nós estamos cozinhando com etanol com álcool e eu tenho muito medo que essas crianças se queimem porque não tem como ter gás em casa e a outra mãe que passou um pouco antes dela também me falou padre eu não estou conseguindo comprar o botijão de gás isso eu ouço todos os dias todos os dias as famílias mais pobres empobrecendo mais ainda não tendo como cozinhar voltando a cozinhar com lenha voltando a cozinhar com álcool com etanol que o etanol é uma substância altamente tóxica há uma informação e nós estamos ao vivo aqui no Arcanjo não é? há uma informação de que se escondem os dados em São Paulo do número de pessoas queimadas como aumentou o número de pessoas que estão queimadas que estão procurando socorro no hospital das clínicas esse dado está escondido há um aumento então há um aumento do número de pessoas queimadas intoxicadas porque estão cozinhando com etanol estão cozinhando com álcool estão cozinhando de maneira inadequada com lenha e a lenha não é a lenha da pizzaria aquela bonita que diz pizza com forno a lenha não é aquela não é caixote que tem substâncias químicas que tem muita cola então isso é um empobrecimento que o nosso povo está vivendo nós estamos vivendo um tempo de escuridão se nós agora somos tantos e nos reunimos e eu estou impressionado e comovido de ver tudo que chegou para partilhar com os irmãos de rua quer dizer nós que não somos tantos somos capazes de ter juntado tanto tem tanta coisa então está claro de que a partilha traz alimento e vida para todos traz alimento já passaram aqui várias pessoas inclusive dessas algumas dessas que me disseram que não tinham gás e levaram alimento então é possível ter comida para todos ninguém aqui é do 1% que detém a maior parte de toda a renda do Brasil mas nós pequenos poucos fracos somos capazes de partilhar isso é o exemplo concreto de solidariedade a solidariedade que não empobrece ninguém mas que partilha para todos isso é um sinal evidente e o natal quer trazer isso para nós Jesus quer nos ensinar não só pela palavra mas pela sua vida toda a partilha a não acumulação a solidariedade entre as pessoas mas não uma solidariedade que deixa tudo como está uma solidariedade transformadora porque nós muitas vezes pensamos que a solidariedade é dar para o outro o que restou o que sobrou o que eu não quero mais a solidariedade é partilhar a vida com todos é fazer da vida uma partilha e nós podemos ser pessoas que tenham esse critério para escolhas para tomar decisões para encaminhar a própria vida então é preciso como nos diz Isaías que nós encontremos luz nesse caminho de tanta escuridão e aqui diz as botas da tropa de assalto os trajes manchados de sangue tudo será queimado e devorado pelas chamas porque nasceu um menino nasceu uma esperança foi nos dado um filho ele leva o mundo para um caminho novo o Papa Francisco tem insistido e vai insistir hoje e amanhã também na bênção Urbet Orbe na praça de São Pedro na bênção do Natal que todos nós nos reconheçamos no mundo todo como irmãos e não como inimigos mas como irmãos solidários fraternos que cesse o ataque aos palestinos que cesse em todas as guerras o apartheid que nós vivemos numa cidade como São Paulo a nossa cidade é cheia de muros invisíveis que apartam as pessoas que dividem as pessoas nós temos que ir derrubando esses muros derrubando esses muros isso é uma luta que passa na luta pela moradia na luta para uma vida digna numa luta de acolher as pessoas mais fracas os que mais sofrem os que estão esquecidos esquecidos a gente nem fala mais de trabalho porque depois da reforma trabalhista dizer arranjar trabalho nessas condições que estão postas é uma indignidade para o nosso povo respeitar os aposentados os velhinhos os doentes mentais as pessoas mais difíceis as pessoas com doenças incuráveis quantos nos hospitais sem remédio no tempo do natal e o papa francisco insiste não é tempo de romantismo nem de coisas piegas e só concluindo esse texto do evangelho de hoje ele é uma dinamite é nitroglicerina é uma bomba e como eu tenho repetido como diz o alberto mate o padre biblista italiano o evangelho é uma bomba eu quero mais que ela ecloda e que um fragmento pegue em você hoje nós temos que deixar um fragmento da força do evangelho pegar em nós ser cristão não é ser inofensivo quando quem segue Jesus se reúne como nós estamos agora devia causar preocupação para os poderosos mas eles falam não eles estão rezando eles vão ficar tudo bonzinho vão sair de lá e não vai acontecer nada eles deviam ficar preocupados quando nós nos juntamos porque nós nos juntamos na missa para partilhar o pão para dividir a eucaristia é isso ninguém come tudo sozinho divide com os outros esse é o anúncio perigoso de quem tem fé Lucas diz aqui César Augusto publicou um decreto o César Augusto de hoje é o Trump que publicou o decreto que Jerusalém agora é a capital de Israel publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra e diz aqui quando o Quirino era governador da Síria quer dizer Lucas situa bem politicamente qual é o momento nós somos chamados a descobrir Jesus em 2017 sabe que as vezes eu fico pensando teve gente que falou feliz 2017 que esse ano seja muito bom imagine e está acabando e ficou do jeito que ficou então é nesse tempo duro em que o povo está tendo que cozinhar na lenha e com o etanol é nesse tempo que tem que encontrar esperança e aqui fala de José e de Maria que foram para Belém que não tinha um lugar para ficar e que nasceu o menino que ficou envolto em faixas o Natal pode parecer uma grande decepção porque como é que nasce o Filho de Deus e vem aí envolto em faixas e colocado numa manjedoura essa história não bate ele tinha que nascer se a gente fosse preparar onde? no palácio cercado de todas as honras com a tropa perfilada nada disso Jesus não busca poder esse é um critério para nós Jesus não busca poder Jesus não fica querendo ser poderoso forte e dominar ele sempre é o pequenino no presépio ele é o pequeno que põe a vental e lava o pé dos seus discípulos ele é despido e pregado na cruz é o mesmo Jesus esse Jesus que a gente olha no presépio tão bonitinho é o mesmo que vai ser pregado na cruz e aqui diz uma coisa fantástica e impressionante os primeiros que leram esse texto ficaram muito assustados porque diz aqui que ele foi colocado numa manjedoura porque não tinha lugar para eles na hospedaria e que naquela região tinham pastores os pastores eram considerados sujos fedorentos gente desprestigiada ninguém queria ser pastor era o que sobrava porque eles não tinham como tomar banho não tinha viviam no relento ficavam junto dos animais ficavam sujos do sangue quando as ovelhas tinham a criação então era uma profissão muito desprestigiada a dos pastores e é para eles o anjo aparece os pastores eram considerados no rito judaico impuros indesejáveis pessoas que atrasavam a vinda de Deus por isso que quando o anjo fala com eles cheio de luz eles ficam com medo porque o que que eles acreditavam que quando eles vissem o anjo era para condená-los e para fulminá-los para queimá-los no fogo da justiça por isso eles ficam com muito medo quando vem os anjos e o anjo diz para eles não tenhais medo eu trouxe uma boa notícia para vocês hoje nasceu o salvador que não é mais só para o povo judeu é para todos a salvação é para todos e a salvação é viver com alegria naquele tempo se chamava de salvador o imperador romano e eles dizem não agora tem um salvador que traz para vocês uma boa notícia e os pastores ficam desconcertados porque diz e vocês vão encontrar esse menino envolto em faixas e numa manjedoura o Natal é para dizer o caminho de Deus é o caminho dos pobres dos fracos e dos pequenos não é o caminho da força nem do poder quis celebrar mais uma vez o Natal nós todos tenhamos muito presente em nós nunca o poder sempre o serviço nunca os grandes sempre os pequenos nunca o poder sempre os fracos isso é uma decisão na nossa vida e isso é duro nós vivemos num mundo que quer ficar sempre do lado do forte e Jesus nos diz fique sempre do lado do fraco esses dias conversando com essa pessoa que falou que o Natal pois lá o título Natal é uma festa imprevisível eu disse entre o forte e o fraco eu vou sempre ficar com o fraco mesmo que ele esteja errado porque ele é fraco porque ele vai ser pisado porque ele vai ser submetido ah mas ele está errado ele está errado e porque ele está errado usam como se usa na Cracolândia bomba de gás em cima daquela gente sofrida tiro de borracha em cima daqueles que são fracos e esquecidos passa o chicote por cima deles passa o trator por cima deles ah porque eles estão lá e por causa disso eles deixaram de ser gente e perderam a dignidade de serem tratados como filhos e filhas de Deus o Natal é para nos dar indignação mas não ficar na indignação fazer dessa indignação uma ação amorosa uma esperança como dizia Dom Paulo teimosa esperar e teimar resistir mesmo que nos cansem nós não vamos desistir isso é a palavra do Natal para nós o Natal é uma trincheira que nos enche de esperança que nos dá força e nos dá alegria porque Jesus não vem de cima para baixo ele vem de baixo para caminhar conosco não para submeter ninguém mas para nos fazer irmãos uns dos outros mais tolerantes não sermos discriminadores nem preconceituosos esses dias a pastoral de rua sepultou aquela transexual aqui da zona norte que levou tantas pauladas que ficou irreconhecível isso é injustificável inaceitável e ninguém pode usar uma palavra moral para condenar e dizer mas ela era uma pessoa errada ela estava em pecado está em pecado quem a matou a mãezinha dela recebeu da prefeitura lá no Pará uma passagem para vir mas que durava só 24 horas ela não pôde ficar nem para ver sepultar a filha e me avisaram essa mãe está chegando e não tem onde ficar eu falei vou arranjar uma casa de freira para ela ficar ah ela é a mãe de uma transexual você vai pôr junto com as freiras as freiras que vão gostar dela mais ainda e vão cuidar dela e ela ficou na casa das irmãs da fraternidade do caminho que assim que eu pedi disseram padre mande ela para cá que nós vamos recebê-la como se estivéssemos recebendo Jesus mande que ela venha para cá e foi para lá chegou de madrugada ficou lá foi para o IML e os próprios agentes de pastoral não quiseram que a mãe fosse olhar o rosto deformado da filha de tanta paulada que ela levou na cabeça a mãe nem viu o corpo esfacelado da sua filha e foi sepultada a mãe teve que voltar não pôde ver nem o sepultamento mas tinha que vir para assinar a autorização uma pessoa paupérrima que viu a filha vir para São Paulo como retirante como migrante para procurar um caminho muitas vezes porque o preconceito a discriminação em alguns lugares é tão forte que mata ou leva ao suicídio e ela veio para São Paulo estava aqui como transexual e foi assassinada o Natal é dizer basta de violência basta de violência contra os pobres basta de violência contra aqueles que ninguém aceita Jesus está do lado deles quem leu essa minha conversa com a jornalista que disse que o Natal é uma festa imprevisível eu disse para ela e concluindo vou dizer olha Jesus aqui em São Paulo nasceria lá na Cracolândia e quem ia cantar para ele seriam os maloqueiros e um coro de LGBT e transexuais que iam fazer a festa para Jesus e acolher o Natal é a desordem de uma ordem injusta o Natal transforma tudo muda tudo para que a gente tenha coragem de ver Deus é uma criança e está num presépio numa manjedoura esse é o nosso Deus ele está pobrezinho deitado num lugar dos pobres esse é o nosso Deus esse é o Deus de Jesus pobre pequeno fraco amoroso amém